Salve salve rapaziada, no videozinho de hoje eu vou testar algumas armas com vocês aqui no Crossfire HD Esse aqui é o modo de treino que tem, é bem parecido com o modo aquecimento que a gente tem no Cross Esse modo também tem lá no CS, que seria o mapa em bots Também tem no Valorant, que seria o modo de treinamento de lá Então é algo que dá pra gente testar o recoil das armas, como que tá funcionando E além disso com o ping zero, eu não estou lagado nesse modo Então eu não vou ter delay nenhum pra fazer esses testes Então já deixa aquele likezão aí pra fortalecer Se inscreve aí quem não é inscrito E não esquece de comentar o que você achou depois, hein Bora lá Iniciando aqui já tem o menu pra eu escolher as armas Eu vou começar com a clássica aqui, a M4 Obviamente eu não vou testar todas as armas, senão eu vou ficar o dia todo aqui Ó, dá pra perceber que a mecânica, o recoil da M4 é bem diferente do que a gente tá acostumado Eu acho que o que deixa estranho é esses astros de tiros Tipo, parece que é algo muito mecânico, sabe? Eu não tenho a mesma sensação de estar jogando o nosso crossfire Eu acho que ficou muito mecânico essas formas de tiro aqui Ficou muito esquisito, não sei Não sei me expressar direito em relação a isso Mas, tipo, não é a primeira vez que eu entro nesse modo de treino Eu já entrei algumas vezes aqui com o pessoal na live Quando a gente tava vendo os jogos lá da CFBL Cara, a real é que esse jogo aqui, ele tá bem bonito, sabe? Graficamente, ele não decepciona nada Ele ficou muito maneiro e tal Com a casinha aqui até que pega Mas eu acho, cara, que pra esse jogo ser bom Pra esse jogo ser um jogo que realmente vai pra frente Um jogo que pode, sei lá, competir com o CS Competir com o Valorant e tal Cara, esse jogo tem que melhorar muito Tem que melhorar a fluidez dele Tem que deixar essa troca de tiro mais gostosa Esse jeito desse rastro de tiro aqui Mano, não dá Isso aqui é muito estranho O recolho das armas são estranhos Uma que eu posso mostrar de exemplo pra vocês Que eu achei bem estranha nesse jogo É a K-103 Pô, lá no nosso crossfire é uma arma que o pessoal curte muito da TEP, tá ligado? Tipo, você joga dando TEP Mas, mano, olha o que acontece nesse jogo, ó A mira, ela não reajusta por ponto inicial, ó Ó, eu tô dando tiro por tiro A mira vai subindo e não desce, ó Olha isso Se eu dar uma expressão, a minha mira vai parar aqui, tá ligado? É muito estranho, cara Agora eu vou pegar a K, ó A K, ela faz certinho Ela volta pro ponto inicial, ó Eu vou dar uma expressão Tá Voltou pro ponto inicial Certinho Como é em todo jogo Aqui no crossfire HD, não, cara Tem algumas armas que elas não voltam pro ponto inicial Elas ficam... Onde o tiro bate Sei lá, é muito estranho, cara Eu acho que isso aí é outra coisa que não deve existir nesse jogo Vou pegar alguma outra arma aqui pra gente ver A Scarlet, ó A famosa arma aqui do Fênix SP, ó Só faltou ser a de ouro Parece uma arma que tá até boa nesse jogo Na verdade, cara Esse jogo, as armas estão equilibradas Diferente do que é no nosso Não tem uma arma que parece ser muito apelona Parece que elas estão todas assim no mesmo nível, sabe? Isso eu acho legal Eu acho uma ideia interessante Porque dessa forma você não fica criando arma meta e tal Tipo, no nosso crossfire atual É basicamente o quê? É Shitek, Cop, Cyborg, QBZ, tá ligado? Então, já criou meta no jogo e tipo, não muda É sempre a mesma coisa Então eu acho legal ter um monte de arma assim Tudo equilibrado e tal Ó, a guizinha Infelizmente, nesse crossfire aqui A Augie não tem mira Eu achei estranho Pô, no nosso ela tá acostumado A apertar o botão direito E dar aquele zoomzinho dela, tá ligado? E aqui ela já não tem mira Vou ver alguma outra aqui interessante M14BR Pô, arma clássica aí pra apelar, né? E ela parece que tá bem forte aqui também, cara Só que ela tem um recorre mais cavalo Dá pra ver que você dá uma rajadinha Ó, o tiro já sobe rápido Se grudar um pouquinho pra parte de baixo aqui Até que mata de boa Mas é uma arma que tá com um recorrezinho bem maior aí Dá pra perceber de cara, véi Deixa eu ver o que mais temos aqui G36K Arma antiguinha da loja de GP Ela tem zoom E esse zoom, cara É bem gostosinho de jogar até aqui de longe Dá pra dar um spray manero Provavelmente isso aqui vai servir bastante Pra marcar pixel E como eu disse As armas estão equilibradas Então vai ser mais de gosto Da pessoa jogar e tal Essa aqui também manerinha O que mais temos aqui Cara, tem muita arma ruim aqui, né? Pra ser bem sincero pra vocês Eu queria que tivesse aquela QBZ Que a gente usa Aquela QBZ03 Mas só tem... Essa aqui é a BZ192 Aqui que é esquisita Tem a Famas Deixa eu dar uma olhada na Famas Pô, o sonzinho dessa arma aqui tá da hora, véi Tá gostosinho o som dela Deixa eu ver se ela tem modo rajada Botão direito da modo rajada Isso aqui é uma parada que eu acho estranho Eu acho que tinha que ter um botão Pra eu mudar o modo de tiro, tá ligado? Nem que fosse esse botão direito mesmo Mas atirar no botão direito, cara É muito estranho pra mim Não sei pra vocês se é normal e tal Mas pra mim atirar nesse botão Fica algo muito estranho Deixa eu ver alguma outra arma aqui Cara, acho que no simples é isso, né? Não tem muita arma mais interessante aqui Scar Heavy sempre foi uma arma inútil, né? Vou colocar aqui, ó É um trambolho isso aqui, né? Meu Deus do céu, cara Que negócio ruim, mano Mano, isso aqui é muito ruim Deixa eu tirar isso aqui logo Vamos passar aqui pra Sniper Sem AWM A única da Sniper boa que tem aqui Basicamente é a AWM Tem a carta Deixa eu começar por essa aqui Que é esquisita Vamos ver qual é a dela Ué, parece madeira Nova Shitek? Meu Deus Ah, parece madeirinha VSK Não me lembro dessa Sniper Que no Crosféria atual Provavelmente tem, mas eu não lembro SVD Que é horrível Ih, aquela é horrível também Ela dá uma no peito e não mata Pô Ah Ah, mesmo ela sendo assim Ela pode ser até útil, cara Isso aqui é automático, tá ligado? É como se fosse a Teco Teco do Sesta Pra algum lugar que você fica cravado Assim, sei lá Uma entrada da B da Porto Em cima do A da Porto Eu acho que até serve, cara Porque, ó Parece que o reforio dela Não sobe muito Deixa eu mirar Ih, cara Isso aqui é bom sim, velho É questão de costume De jogar com isso, né? Mas é bom sim, velho Caramba É, deixa eu ver o que mais temos aqui Scar SSR Que desgraça é essa, velho Pô, isso aqui É mó trambolhão, cara Se eu dar um tiro com ela A mira sobe pra caramba, ó Mas ela parece ser uma Sniper forte É, parece gostosinho de jogar Deixa eu ver se ela vara Eu acho que não Não, não vara, não Testar a Carzinha Ah, mano Eu já testei a Car com a rapaziada uma vez A Car tá muito estranha nesse jogo Porque, mano O que que é a Car no nosso Flossário atualmente? É uma Sniper que a gente atira muito rápido Dá QS com ela bem rápido, tá ligado? Mano, e aqui não dá pra dar QS com a Car, cara Ó Se eu for dar QS, ó O tiro não vai preciso O tiro não vai preciso Simplesmente, ó Por quê? Ela tem um delay pra abrir a mira, ó Ela tem uma animação pra abrir a mira E demora um pouquinho, né? É insta Igual no Flossário atual Aí, mano Não tem como dar QS Tá ligado? É só pra jogar um pouco mais virado e tal Ou abrir mira e atirar assim Mas, mano Muito ruim Muito ruim E pra finalizar A clássica AWM E essa dá pra dar QS Mas eu achei muito ruim A Car não ter essa jogabilidade O cara De poder dar QS e tal Eu acho que não faz sentido Tipo, se fosse um nerf para todas as snipers Beleza, acho justo, cara Sniper é muito forte no Crossfire Mas fazer isso só em uma e na outra deixar, tá ligado? Eu não vejo sentido Nossa AWM aqui, cara Não tem nem muito o que falar É igualzinha do Cross atual Ela parece ser um pouco mais rápida só do que aquela padrão de GP Mas é bem parecido Shotgun Vou puxar uma aqui, ó Só pra gente dar uma olhada Nossa, que trambolho é esse, velho? Mano, ó Ela tem delay, cara Ó, eu vou clicar, ó Cliquei Demora um pouquinho pra sair o tiro Demora, sei lá Um meio segundo pra sair o tiro, ó Mano, o que que fizeram com a Jackhammer, cara? O que que fizeram com a Jackhammer, velho? Meu Deus Que negócio ruim, velho Deixa eu ver a 12 Que era automática também Se tá ruim assim Não, essa aqui tá o bicho Caran É, essa aqui tá brabona Mas é aquela de Jackhammer ali, mano Ela já não era aquelas coisas Agora cagou de vez É, mas essa aqui tá braba M60 Clássica aí também Mano, isso aqui não parece que tá ruim de controlar Por incrível que pareça Deixa eu ver de longe Ih, cara Virar Rambo vai ser meta nesse jogo, hein, cara Olha isso aqui, cara Ali tá bem longe Mesmo assim os tiros pegaram Mano Isso aqui parece que é forte, velho Não é ruim igual no Crossfire atual, tá ligado? MG3 Mano, que merda é essa, cara? É muito fácil, cara E tem um dano absurdo, né, cara? Que isso, velho Tá até estranho essas armas aqui Não era pra ser tão fácil jogar com uma arma desse forte aqui, tá ligado? Gatlingan A arma dos macrosas aí, né? É, essa aqui já tá um pouco mais difícil Mas também se fosse fácil, né, cara Com essa quantia de tiros que essa arma dá Cara, vou passar aqui agora pras SMGs Vamos dar uma olhada aqui na penogenta Ela tem mirinha? Não Ela tem uma mira ali em cima, mas é só enfeite De longe é bem ruim, né? Mas é uma SMG É pra perto Cara, eu acho que ela tá com sozinha Pra jogar de perto até É, o recoil é quase nulo, tá ligado? Então... É uma arma bem usável aí pra mapa close Tipo, uma subbase da vida Eu acho que isso aqui seria bem bom Ahn... Deixa eu ver alguma outra... A Chris, né? Aqui o nome tá Vector É o fire rate dessa arma aqui Absurdo, cara De perto ela vai ser muito boa também Mas de longe ela não vai pegar tiro, não Ó É, de perto dá pra fazer um bom estrago Jogando com isso aqui Pra finalizar aqui uma Thompson Vamos de Thompson É, mano Dá pra ver que todas essas armas assim Que tipo... Que são ruins no crossfire atual Aqui elas foram bem retrabalhadas Tipo, essa Thompson não tá boa Mas dá pra ver que ela tá muito melhor do que ela era Tá ligado? Tipo, dá pra você perceber que você consegue brincar Dá pra jogar com qualquer arma do jogo Pô, tirando aquela Jackhammer ali Aquela ali não tem como não Isso aqui seria o quê? Um revólver? Uma xerife? Aqui, ó É a xerife do Valorantia Cara, eu sei que essa pistola que tem no cross Atual, mas eu não lembro o nome dela Não é a Anaconda Será que é a M66? É, talvez seja isso Deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui É, o nome tá em chinês, então é Não vou ver mesmo Vamos ver a Desert Eagle Pô, ela tá mó trambolhão, né, cara? Ela tá gigante na tela, essa pistola Olha isso Deixa eu ver aquele bote que tá bem longe É, parece que ela dá uma na cara A qualquer distância Então, é bem interessante, velho Ah, não tem uma Colt aqui, né, cara? Eu acho que a pistola que eu mais queria testar nesse jogo aqui é a Colt A Cop eu já testei Não tem aqui no modo de treino Mas eu já testei ela Não é um negócio forte, né? Até porque aqui não tem como ficar adicionando mais munição Então é mais equilibrado Isso aqui é qual mesmo? É a USP, né? Ah, sim, é a USP Deixa eu ver a última aqui É a Glock É, a Glock tem modo rajada Pô, forte Tá Fox aqui Olha o tamanho que tá Fox, velho Pelo menos agora não vai ter um boneco menor com hitbox diferente, né, cara? Agora tá bem equilibrado nesse quesito também Ah, dá a orinha acima do rajada Glock É, mas acho que é isso, né, rapaziada? Porque aqui não tem mais muito o que ver Eu vou aproveitar aqui, eu tirei todos os bots pra falar um pouquinho Cara, é o que eu disse ali no começo Esse jogo aqui, ele até que tem potencial bem grande e tal Mas, cara, eu acho que ele precisa ser muito polido Ele precisa melhorar muito pra ser lançado ainda aqui pra gente, sabe? É a minha opinião Eu já percebi alguns problemas de performance Pode ver Ali agora eu tô com 260 FPS cravado e tal Nem tá usando tanto do PC Mas, cara, esse jogo ali tem alguns problemas de performance Que o processador fica cravado em 100%, certo? É... Com o meu processador antigo, que era o 3700X, acontecia isso Ficava em 100% E com esse 5800X3D acontece a mesma coisa Às vezes, quando você abre o jogo, quando você tá entrando em partida Quando tá carregando alguma coisa O teu processador fica em 100% e fica atorando Então é um problema bem importante que precisa ser resolvido Isso aí é ridículo E, cara, sobre a gameplay Eu acho que precisa melhorar bastante também É... Precisa deixar essa trocação de tiro mais fluida Um pouco mais maneirinha, tá ligado? É... Eu não sinto que é um jogo tão fluido, tão gostosinho assim de trocar tiro Igual eu entrar assim no CS, entrar no Valorant e tal E como esse aqui é um jogo novo Ele tem que ser um jogo novo pra competir com esses jogos da atualidade E não apenas pra superar o nosso console antigo Então, cara, tem que melhorar muito É... Tem que ser um jogo otimizado Tem que ser um jogo com gráfico bom Não pode ser um jogo pay to win Tem que ser um jogo equilibrado também Eu gostei até o momento do sistema de skin que eles tão fazendo Porque... Ao que tudo indica É apenas skins Não tem, tipo, coisa que te dá vantagem e tal E eu espero que continue desse jeito É... Esse negócio de dar vantagem Esse negócio, sei lá De dar munição a mais em arma Eu acho bem paia Sinceramente Eu prefiro que seja assim Todo mundo ir de igual pra igual Só a esquizinha ali que muda e tal E... Fica mais gostoso, cara Realmente o jogo fica mais gostoso E é isso, rapaziada Esse foi o meu vídeo final No momento de Crosseira HD aqui no canal Caso tenha uma atualização gigante Que mude muita coisa no jogo Eu volto a trazer ele Ou caso ele venha pro Brasil Coisa que eu acho difícil por agora Mas é isso Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o likezão aí E é nóis Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho